Música Bom galera, nosso tema hoje vai ser sobre home studio Vamos falar sobre gravação, mixagem e masterização Usando respectivamente o sonar, o Sony Ace de Pro e o Sony Sound Forge O nosso início vai ser pelas configurações do sonar Nas duas principais guias, que são guias de configurações gerais e configuração de áudio Que eu vou começar mostrando logo aqui para vocês Nesse menu aqui de opções Nós vamos entrar aqui em opções de áudio Então essa aí é a tela principal das configurações Onde nós temos a guia geral e a guia avançado Que são as duas principais telas de configuração que a gente vai precisar trabalhar Bom, falando da primeira guia geral A primeira opção que nós temos aí, que é a playback Time master Ela determina qual é a porta de saída Para o nosso produto final Que é o som que está sendo gravado ou apenas reproduzido Normalmente você vai ter que verificar qual é a sua saída na interface de áudio E determinar aqui qual é a porta utilizada Em geral as interfaces utilizam o primeiro par de porta estéreo como saída Isso não é uma regra, mas geral é o que acaba acontecendo Nessa segunda opção aqui, record time master Ela... O sonar tem uma tendência A utilizar sempre Como defor a primeira porta que ele encontra livre Ao primeiro par de portas aqui Você pode também Escolher aqui qual é a que você vai É... Utilizar como porta padrão, mas Normalmente também Tem a primeira Ele utiliza sempre a primeira É... Logo aqui abaixo Nós temos a opção para resolução de áudio Utilizada No meu caso aqui A interface que é a Fast Track Ultra Ela varia de 16 a 24 bits Então... É... Isso aí É o campo onde você determina a resolução Em que o sonar vai utilizar para se comunicar com a sua interface A tentativa de forçar uma configuração para a utilização de taxa máxima Ela pode levar a um pequeno transtorno Se a tua interface não suportar Então... Não adianta pegar uma... Uma interface que tenha a resolução de 16 bits máxima E tentar forçar com que ela utilize 24 bits Em geral o sonar vai puxar isso para 16 Ou seja... Ela não vai deixar trabalhar com a taxa máxima permitida Essa... Essa checkbox que tem aqui do lado Tá... Ela... Ela deve ser... Utilizada se você estiver trabalhando com o sistema operacional a 64 bits Tá... Dessa forma o sonar ele vai poder enviar e receber dados Tá... Em blocos de 64 bits O que normalmente prediz uma melhor performance Tá... O sonar automaticamente passará a usar o 32 bits como padrão Tá... Então... Isso aí não vai causar nenhum tipo de travamento Nenhum... Nenhum tipo de transtorno Tá... Logo abaixo aqui... Nós temos a... 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 A taxa de amostragem de áudio Tá... O sonar e outros softwares eles sempre costumam utilizar o padrão 44.100 Hz Tá... Essa taxa ela pode ser definida para novos projetos a partir do sonar Se você estiver usando algum tipo de projeto Onde você está importando dados sonoros de outras fontes Tá... O sonar ele vai manter essa taxa inalterada para esses dados que ele está importando Tá... É... É... Para você utilizar taxas superiores a 44.100 É preciso antes verificar também na documentação se a tua interface suporta esses valores Algumas literaturas recomendam que seja utilizado 44.800 quando você está gravando áudio para DVD Tá... Mas... Mas... No geral a... A... A taxa 44.100 É a taxa que... Que mais atende Tá... Para vocêCER Essa parte aqui um pouquinho mais abaixo Latência de mixagem O Buffers em playback vai determinar as características de transferência de áudio Entre o sonar e os drivers da interface Valores muito baixos em computadores com pouca memória Aqueles computadores que eu considero até 2, 3 GB de RAM Pode vir a causar latência Se você optar pelo valor mínimo de um buffer A tragédia pode ser ainda pior E é muito provável que venha a acontecer o tão temido dropout do processador Onde todo o trabalho de gravação que você fez é interrompido E consequentemente perdido Significa que o processador está recebendo uma quantidade muito maior de informações Para ser processado em tempo real Do que ele é capaz realmente de processar São situações naquela onde você está gravando várias trilhas ao mesmo tempo Com vários plugins de efeitos ligados ao mesmo tempo E várias fontes de áudio entrando Então o processador recebe uma carga bem pesada De dados para serem geridos em tempo real Em computadores que não tem memória suficiente para isso Realmente é muito desagradável você levar um dropout Que geralmente acontece do meio para o final da gravação Então é uma situação que pode ser evitada No meu caso aí Ele está trabalhando com dois buffers De 5.8 milissegundos cada um Que é o mais do que suficiente Para o tipo de configuração que eu uso aqui Esse botão logo aqui abaixo Wave Profiler Ele faz uma análise da sua interface E determina qual é o buffer mínimo que você deve utilizar Para evitar problemas de latência e de dropout Então recomendo que Ao abrir essa guia Você pressione esse botão E veja o resultado dessa análise E passe a utilizar esse valor como padrão E evitar de preferência de dimensionar o valor Acima do que está recomendado pelo Wave Profiler Repare aí que no meu caso Mais uma vez o Wave Profiler falou que 5.8 milissegundos de buffer É o que eu preciso para a minha configuração Então é o que está definido ali Então dessa forma a gente deu uma varrida Em toda a guia geral É o que eu recomendo Aí de configurações Para quem vai começar a trabalhar com esse software Ok No próximo fragmento de vídeo Mais a frente nós vamos ver O comportamento da guia Da guia Advanced Ok Até o próximo Bom galera Dando sequência aqui Nas configurações do Sonar A guia Advanced O primeiro quadro é relativo a File System Se você marcar essas duas opções aí Enable Read e Enable Writing Você na verdade vai estar Permitindo com que o Sonar Utilize o HD da sua máquina Para efetuar os casts de leitura E de escrita durante o processo de gravação De reprodução O Sonar tem Ele tem o melhor desempenho Se essas duas opções Estiverem desativadas Então eu não recomendo A utilização delas A menos que você seja Um usuário Daqueles computadores Bem antigos Que ainda tem Controladores IDE Também antigas Que não tenham acesso A memória Dentro do padrão DMA Que é um mecanismo Que permite Que outros Dispositivos HDs E etc Escrevam blocos de dados Diretamente em memória O que agiliza bastante O processamento Para essas máquinas Bem antigas Não vou entrar muito Aqui no mérito De detalhe técnico De texto sobre DMA Porque não é o propósito Aqui do Do tutorial Mas se você for Um usuário Desse tipo de HD Antigo É muito provável Que você vai ouvir Alguns cliques E estalos Durante a gravação Ou a reprodução Para contornar Esse tipo de problema Você deve então Ativar Esses Esses Caches E utilizar blocos De 128k Começando Pelo número 128k Depois passando Para 256k E assim sucessivamente Até chegar A um limite De 2mb De 20k De 48k E se mesmo Atingindo esses limites Esses estados Continuarem Então os problemas Que estão sendo causados São outros Uma desfragmentação Em disco Por exemplo Pode ser um bom começo Você pode também Verificar se não há Excesso de programas Que estão compartilhando Concorrendo Em memória Com o sonar Mas via de regra Essas duas opções Não tem necessidade Em máquinas mais atuais De serem utilizados Ok Essa Essa parte de baixo Aqui Da configuração Playback and recording Nós temos aqui A seleção de driver mode Essa É interessante Você dar uma consultada No manual da sua interface Para saber Qual é o padrão Que a interface recomenda Tá Os principais padrões São O WD M M barra KS Tá Que é uma tecnologia Mais atual Que tem latência Muito baixa Tá É uma latência Que tende a zero Que é essa aí Que está aí Na tela Tá O outro padrão É o MME Que é um padrão de driver Bem mais antigo E possui uma latência Bastante elevada Tá Não é recomendada A utilização Desse padrão E tem aí A não menos famosa A ASIO Que é um padrão de driver Que possui uma latência Bem baixa Tá Mas ele tem a limitação De trabalhar com 32 bits Então se você está Se você tem um sistema Rodando em 64 bits Tá Eu acho que Que não vale a pena Trabalhar com o padrão ASIO Tá É Em geral Essas interfaces Que são mais recentes Elas possuem Todos esses padrões De drivers aí Que foram comentados Tá Se a tua interface For uma dessas Então tente começar Pelo WDM Barra KS Esse aí É o que eu Recomendo mais Tá Essa Essa checkbox Que vem abaixo aqui Vamos comentar Sobre cada uma delas Tá A primeira É Ela permite O compartilhamento Dos drivers Da tua interface Com outros programas Tá Eu acho interessante Deixar essa opção Marcada Pra que eu possa Utilizar o Sonar Em conjunto Com o SoundFord Em conjunto Com o Exit Pro Com todos esses programas Ao mesmo tempo Sem haver O conflito De uso Dos drivers Da interface Tá Essa opção Abaixo Tá Que fala sobre O Engine de Multiprocessamento Eu acho Uma opção Interessante Deixar marcada Se você tiver Um processador Na tua máquina Com mais de um núcleo Tá Um Quai 2 Duo Um i3 Um i5 Um i7 Tá Que são Os mais Os mais recentes Dessa forma Você está dizendo Ao Sonar Que ele está liberado Para utilizar Todos os núcleos Disponíveis Na máquina Tá O que Vai com certeza Te dar um ganho Considerável De performance Essa caixa Aqui de baixo Tá Que fala sobre A utilização Do MMCSS Windows Vista Essa opção Ela 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 irá dizer Que o teu Ao seu Windows Vista Ou seu Windows 7 Que é o meu caso aqui Que o Sonar É um aplicativo Que precisa trabalhar Em tempo real Que ele vai requerer Toda a prioridade Na utilização De recursos De memória E de processador Ou seja Mesmo que você tenha Programas concorrendo Em memória Com o Sonar Na hora em que o Sonar Enviar as requisições dele Tá Para o processador Ele vai ter A prioridade Do De utilização De recursos Tá Essa é uma opção Bem interessante De deixar marcada Essa opção Aqui abaixo Play Effects É uma opção Que eu deixo desmarcada Porque sinceramente Eu nunca vi Nenhuma utilidade Para essa opção Tá O que ela faz É Fazer que Efeitos como Reverb Delay Corus E tal Eles fiquem soando Em fade out Depois que você Interrompe a execução Da música Você clica ali No botão stop Para parar a música E esses efeitos Ainda continuam soando Durante um Tempinho Até desaparecerem Completo Tá Como eu disse Antes Nunca vi Utilidade Para isso Tá Então Deixo Desmarcado A opção Seguinte Always Open É uma opção Muito interessante Tá Assim que você Clicar no botão Play O sonar Deixa aberto Todos os pares De porta de saída De áudios Disponíveis Na tua interface Output Left E Output Right De todas as portas Com isso Você pode definir Os novos endereços De Output Mesmo com a música Tocando Tá E sem nenhum tipo De interrupção De pausa De interferência No áudio Que você está ouvindo Essa opção É bastante útil Quando você Está começando A trabalhar Com subgrupos Tá Endereçando subgrupos No Em tempo de execução Da música Você está separando Peças de bateria Peças de percussão Metais E E E adicionando isso A subgrupos Você pode ir fazendo Isso durante a execução Da música Sem ter nenhum tipo De clique De perda De interrupção De nada disso Tá Acho Uma opção Bastante interessante De deixar ativa A opção Logo abaixo Remove DC É uma É uma opção Também muito interessante De deixar ativa Sempre Tá Existem algumas Situações Em que a Em que a tua Rede elétrica Ela pode interferir De forma perceptível Na gravação Um exemplo Assim clássico É quando você está Gravando Aí na tua casa E alguém foi Até a cozinha E acendeu a luz Aí aquele ruído Da luz Fluorescente Acendendo Ela entra Pela corrente Elétrica E atinge A tua interface E acaba Fazendo parte Da tua gravação Sem que você Deseje isso Tá É o que talvez Você perceba Só na hora De fazer a mixagem Dessa forma Essa opção Aí atua Na prevenção De problemas Causados por distúrbios Na tua rede elétrica Na minha opinião É uma opção Que deve estar Marcada sempre Independente De você ter ou não A garantia De ter Uma Uma rede elétrica Boa E bem estabilizada Tá Essas opções Agora aqui Abaixo Vamos comentar Cada uma delas Aqui Rápido É Pré-alocação De arquivo Tá Essa pré-alocação Ela pode ser Interessante Tá Se você utilizar Essa opção O Sonar Vai criar um arquivo De áudio vazio Com tamanho Predefinido Por exemplo Você vai gravar Uma música E antemão Já sabe Que essa música Tem por volta De 6 a 8 minutos De duração Então seria Bastante razoável E até seguro Você pré-alocar Um arquivo Com 10 minutos De duração total Tá Pra isso Basta você usar O valor Equivalente A 600 segundos Tá Que ele já vai fazer Pra você A pré-alocação De um arquivo De 10 minutos Tá Agora O porquê Que essa opção Ela pode ser Interessante Quando você Grava uma música O Sonar Ele vai alocando Os bytes Dos arquivos Wave À medida Em que o áudio Vai sendo gravado Tá O arquivo Começa Com 0K De tamanho E vai até Terminar A gravação Dessa forma O sistema operacional Tem que efetuar Duas tarefas A primeira É de alocar O espaço Em disco Rígido E estendendo Esse arquivo Que ele está Alocando o espaço Tá E o segundo É de gravar O áudio Dentro desse arquivo Olha Se você Já puder Trabalhar Com o tamanho Pré-definido Do teu arquivo A primeira tarefa Do sistema operacional Deixa de existir Pois o arquivo Já está Todo ele Alocado No disco Tá Dessa forma Computadores Mais lentos Mais antigos Com pouca memória Eles podem executar O trabalho De escrita De uma forma Bem mais rápida E bem mais eficiente Tá Reduzindo Inclusive O potencial De latência Tá Essa Essa é uma opção Que deve ser Considerada Para equipamentos Mais antigos Tá Essas opções Fade on start E fade on stop Tá São mais duas Daquelas Que eu considero Opções Assim Inúteis Tá Elas determinam Uma faixa Em milissegundos Em que esses recursos De De fade in Fade out Na verdade Eles vão ser Executados De forma contínua Tá Eu nunca vi Uma utilidade Para isso Tá É A parte Na parte De sincronização Tá Eu costumo Utilizar Sempre A opção Full chase lock Tá Que é o que garante A reprodução Que o do Do áudio Seja contínua Tá E sempre Ajustada Dentro do tempo Correto Na tua régua De divisão De compasso Tá Então É Você Quando tiver Gravando Você vai observar A réguinha Que fica Lá em cima Né A réguinha De tempo Que marca A tua divisão De compasso E esse padrão De sincronização O full chase Ele vai garantir Que o cursor Ele vai estar Sempre Dentro daquele Daquele padrão Ali Tá Então Dificilmente Você vai ter Algum Alguma Alguma perda De tempo Recuo Ou coisa Desse gênero Tá A A parte Mais aqui Abaixo Final Aqui Tá Que é Que é Relativo A os ajustes De latência Se você Estiver passando Por algum Tipo De problema De latência Aqui Pode estar A tua Solução Tá Você precisa Consultar O manual De interface Para saber Quais são Os parâmetros Pré-definidos Que são Adotados Pelo fabricante Tá E Digitar Ali naquela Caixinha Manual Offset Tá Ou então Você mesmo Pode fazer Uma Uma Gravação De duas trilhas Tá Você grava Uma Uma sequência Na trilha 1 E na trilha 2 Você repete A gravação Da sequência E aí Você vê O exato Momento Em que você Teve A latência E vê ali Em quantos milissegundos Aquela latência Começou E faz E faz a Entrada Manual Dessa Informação Tá É É um recurso Que pode ajudar A trabalhar Com essa parte De latência Então Dessa forma Nós cobrimos As duas Principais Guias De configuração Que é a guia Geral E a guia Advanced Tá Vamos Seguir em frente Até o próximo Bom Gente Vamos dar Sequência A nossa Terceira parte Do tutorial Antes de Entrar Propriamente No assunto Template Vamos falar Um pouco Sobre Organização Eu acho Sempre Importante Você manter O mínimo De organização Nas tuas Produções Como nós Vamos trabalhar Aqui com Três softwares Diferentes O que Que eu Costumo Fazer Eu tenho Aqui uma Pasta Chamada Produções Tá É Dentro Dessa pasta Produções Eu tenho O nome Eu tenho Outra pasta Que é Relativa A produção Que eu Estou Fazendo Tá E dentro Dessa pasta Da produção Eu tenho Mais Uma gama De Cinco Outras Pastas Tá Uma pasta Onde eu vou Armazenar Os arquivos Do E-CID Pro Tá Que é o Sequenciador Uma pasta Onde eu vou Armazenar Os arquivos MP3 Já Da Versão Master Uma pasta Onde eu vou Guardar os arquivos Do sonar Uma pasta Onde eu vou Receber os arquivos Exportados Da Masterização E uma pasta Dos arquivos De premaster Então Dessa forma Eu acho que é o mínimo De organização Que você pode manter E aí fica fácil De você encontrar Qualquer arquivo Qualquer fragmento De áudio Todo material Que você esteja Procurando Precisando E facilita Também Na hora De fazer Um backup Você sabe Que pegando A pasta Da produção Que você está Fazendo E copiando Para uma mídia Externa Você tem Um backup De todo O teu trabalho Salvaguardado Ali Sem precisar Ficar procurando Quais são Os arquivos Que compõem A tua produção Ok Então Essa é A dica De organização Mínima Que você pode ter Utilizando Utilizando As pastas Do sistema operacional Ok Agora vamos abrir Aqui o sonar Que aí nós vamos Falar sobre a criação De uma template O conceito De template É bem Simples É um arquivo No formato CWP Arquivo de projeto Do sonar Com todas As pistas Já configuradas Já devidamente Endereçadas Que vão servir De base Para todos Os teus trabalhos Daqui pra frente Você sempre Que for começar Um novo trabalho No sonar Você vai abrir Esse arquivo Template E vai salvar Ele com outro nome A partir daí Você já vai ter Todas Toda a tua Configuração Pronta Todos os plugins Que você usa Todo o endereçamento De áudio Tudo isso Já devidamente pronto E o processo É bem É bem tranquilo Aqui no menu Arquivo A gente Pede um Um novo arquivo Daí eu vou dar O nome aqui De Template Tracinho Tracinho sonar Vou pedir a ele Para gravar Esse arquivo Lá naquela pasta Que eu mostrei Agora há pouco Para vocês Na pasta de produções Arquivos Do sonar E Dessa forma O sonar Cria Aqui pra gente Uma Um arquivo Um arquivo De áudio Com uma trilha áudio Uma trilha mídia Tá Um arquivo Completamente Vazio O arquivo Básico Do sonar Arquivo padrão E Como aqui Nós não vamos Trabalhar com a parte De midi Tá Essa Pista midi Aqui você já pode Clicar com o botão direito Tá Em cima aqui Do label 2 Aí utilizar A opção Para a exclusão Exclusão Da trilha Tá Nós vamos trabalhar Essencialmente Com trilhas De áudio Tá Não com trilhas Mídia Então É Desse lado esquerdo Aqui da trilha Nós temos O pan Que tá no centro Tá Nós temos O corte Que tá em Zero dB O volume Também em Zero dB O endereço De input De áudio Tá Ele tá apontado Para nenhuma porta Por enquanto E o endereço De output Ele tá apontado Para a porta Master Tá E aqui do lado direito No nosso rack De efeitos Tá Nós não temos efeito Nenhum Por enquanto Ainda aqui Tá Então nós vamos começar A adicionar esses efeitos Agora Para isso Clicamos aqui No rack Com o botão direito Tá Eu costumo usar Bastante os efeitos Da Sônidos Vou adicionar Aqui um compressor Tá Tá Aí a tela Do Do compressor Tá Deixo ele Com Com o default Sem nenhum Preset Ele já aparece Aqui no nosso rack Vou adicionar Mais um efeito Aqui Que vai ser Um Equalizador Aqui a tela Principal Do plugin De equalização Vou adicionar Mais um efeito Aqui Que vai ser Um Que vai ser Um reverb Aqui embaixo Aí a tela Do reverb E vou adicionar Um último efeito Aqui Que vai ser Um Digital delay Tá Aí a tela Do delay Pronto Dessa forma Eu tenho Assim Os principais Efeitos Que eu costumo Utilizar no rack Tá Óbvio Que você pode Usar Quantos efeitos Você quiser Montados Nesse rack Você pode Usar plugins Externos Ao sonar De outros Fabricantes Tá A A A A forma De trabalhar Aqui É livre Tá Você tem Aqui o menu Audio FX Aí você tem Os plugins Da kickwalk Da microsoft Da sonitus De tudo Que está Instalado Na tua Máquina Tá Então É só ir Agregando Os plugins Aqui Nessa Aqui no nosso Rack De plugins Tá E então Com todos Os principais Que eu utilizo Aqui Eu vou Desligá-los E agora Eu já tenho Aqui a minha Primeira Pista de áudio Já pronta Com o pano centro Todos os meus Os meus efeitos Montados ali No rack E a saída Apontando Para a porta Master Tá Dessa maneira Eu Assim A minha A minha interface Ela suporta Gravação Em até Oito canais Simultâneos Então Eu quero Montar agora Mais sete pistas Com as mesmas Características Os mesmos Efeitos Mesma configuração De pan De trim De volume Ou seja Eu quero Mais sete pistas Idênticas a essa Então o que que eu vou Fazer Ao invés de criar Manualmente Uma por uma Eu vou usar Um recurso Aqui que é Clicar com o botão Direito Vou utilizar A ferramenta De clone Tá ela aqui Clone tracks Essa ferramenta De clone Eu Eu indico Aqui nessa Primeira caixa Que eu quero Mais sete Repetições Da trilha Que eu estou Trabalhando Que ele Comece a numerar Para mim A partir Da trilha 2 Aí que ele Faça a clonagem De todos os Efeitos Propriedades Dos sendes De tudo Que ele Encontrar Nessa trilha Que eu pedi A ele Para clonar Dessa maneira Eu clico Aqui no botão De ok E acontece Acontece A mágica Ele Ele clona Para mim Reparem Que tem Exatamente Todos os Efeitos Toda A configuração De pan De volume De trim São todas Trilhas Idênticas A primeira Então Essa é a forma De De numerar De duplicar De acordo Com a quantidade De portas Que você tem Ok Bom E agora O que fica Faltando aqui Para completar O nosso A A nossa template É a configuração Dos inputs Então Eu venho Aqui Na primeira Pista E digo Para o sonar Aqui Que a primeira Porta endereçada Vai ser A left 1 barra 2 Por onde Vai entrar A minha primeira Fonte de áudio Para a primeira Pista Para a segunda Pista Eu venho Aqui E digo Que vai ser A porta Right De 1 barra 2 Para a terceira Pista Eu venho Novamente Aqui E digo Que o endereço Vai ser A porta Left 3 barra 4 E assim Eu vou Endereçando Todos os inputs Das pistas Até chegar A de número 8 Assim que eu terminar De fazer Esse serviço Eu venho Aqui no menu Arquivo Save Pronto Está aí Está aí a minha Template A partir de agora Todos os projetos Que eu for Trabalhar Eu vou abrir Esse arquivo Template Já com as 8 pistas Endereçadas Configuradas Com os efeitos Com tudo Que tem direito Vou salvar Com o nome Do projeto Que eu vou trabalhar Tá E Daí pra frente Começar a fazer O que tem que ser feito Tá Então esse é o conceito Básico Que nós vamos trabalhar De template Ok Até o próximo Bem Vamos dar sequência Aí pra nossa Quarta parte Do tutorial Agora nós vamos Falar um pouquinho Sobre o Sony Esse de Pro Que é um sequenciador Tá Onde nós vamos Montar a linha De bateria Da música Que iremos produzir Ok Então Abrindo aqui O O Esse de Pro Nós começaremos Pelo menu Arquivo Tá E Clicando Na opção Novo Pra ele Abrir a tela De novo Projeto Aqui nessa tela De novo Projeto Eu dou um nome Aqui qualquer Tá Pro meu projeto Que seria Bateria Tutorial Tá E Peço a ele Pra Alocar No Folder Na pastinha De produções Naquela Que nós vimos No vídeo Anterior Tá Onde Onde Nós temos Lá O O Alocados Os arquivos Lá De projeto Tá É Aqui em Algumas configurações Tá Nós Pedimos a ele Pra trabalhar Com o Sample Rate De 44.100 Hertz E a resolução Taxa de resolução De 24 bits Tá ok Feito isso Clicamos no botão De ok E essa é a tela Inicial Aí do Do Exit Pro Né Ela aparece Sem nada Aqui Sem nenhuma trilha Aqui no painel Esquerdo E sem também Nada no painel Direito Então nós vamos Navegar lá Pra baixo Aqui na parte De baixo Nós vamos Encontrar lá A nossa estrutura De pastas Né Eu já separei Previamente Alguns arquivos Aqui que nós vamos Trabalhar Tá Então dentro Da pasta Esse de Pro Nós vamos Encontrar Esses três Arquivos Aqui Tá São os loops De bateria Tá Um Dois E mais um Crash Que é um Som de prato E se você Clicar Em qualquer Desses loops Aqui Vem O som Que está Dentro desse Arquivo Evo Bom Então são Com esses Três Que nós vamos Trabalhar Tá O processo Aqui dentro Do Do Esse de Pro É bem simples Você Escolhe Quais são As trilhas De loop Clica Nessas trilhas E arrasta Até esse painel Em branco Aqui Tá Quando você Solta Arrasta E solta Aqui dentro Ele vai Gerar Uma Uma trilha Uma trilha A partir A partir Desses Arquivos Aqui De loop Tá E se você Quiser Você pode Marcar Todos os Três Ao mesmo Tempo Não Não Precisa Arrastar E soltar Cada um De uma vez Você Você pode Marcar O primeiro O segundo O terceiro Tá Arrastou Vamos lá Soltou No momento No momento Em que você Arrasta E solta Ele gerou Aqui As pistas Um Dois E três E a partir De agora O processo É Extremamente Simples Não Tem Muito Mistério Nós Temos Uma Ferramenta Aqui No Aqui Na barra De Ferramentas Ele Aqui Que é o Lápis Tá Ferramenta De desenho Tá E a partir Dessa Ferramenta De desenho Nós Vamos Começar A A Desenhar A nossa Linha De bateria Dentro Dos Compassos Tá Como é Que isso Vai Acontecer Eu Eu Pego Aqui A Essa Essa trilha Do meio Aqui Que é a trilha Dois Tá É a trilha Que tem Uma 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 virada Né Uma Uma Nuance Diferente De bateria Tá Então Por exemplo Eu vou pegar O lápis Aqui E vou Colocar Uma Um quadradinho Preenchido Dessa trilha Aqui A primeira É a trilha Que vai ter É Que contém A levada Propriamente Da bateria Tá Eu vou Preencher Essa levada De bateria Através De quatro Compassos Dois Três Quatro Tá E agora Eu vou botar Para tocar Isso aí Para a gente Ver como É que ficou Tá Então O processo É bem Simples É só Ir pintando Os compassos Com a Com o Tipo de som Que você quer Tá E depois E tocando Para ver Como é Que Como é Que vai Ficar Eu vou Preencher Aqui Eu vou Preencher Aqui Mais um Um Compasso Aqui Embaixo Aqui Com Essa Virada Vou Preencher Mais quatro Compassos Com a Levada Vou Preencher Mais um Aqui Com a Virada Agora Eu vou Colocar Sete Compassos Aqui Elevada Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vou Colocar Mais um Compasso Aqui Embaixo Vou Colocar Mais cinco Em cima Vou Colocar Um Compasso Embaixo Colocar Mais quatro Compasso Em cima Mais um Embaixo E um Crash Aqui Para terminar A minha Trilha Ok Isso Isso Aí Gente Não Teve Agora Aqui Nenhuma Mágica Para Construir Essa Trilha Porque Eu já Montei Essa Trilha Antes Eu Sei De Cabeça Quantos Compassos Tem Que Ser Preenchido Com Cada Uma Das Levadas E Agora Nós Vamos Soltar Aqui Para Ver Como É Ficou A Trilha Inteira Vou Adiantar Aqui Para O Final Para A Gente Ver Como É Que Ficou Pronto Essa Vai Ser A Trilha De Bateria Que Nós Vamos Trabalhar Posteriormente Lá No Sonar Ok Só Que Para A Música Que Eu Vou Gravar Essa Trilha Está Muito Rápida Então Aqui Embaixo Eu Tenho Como Alterar O Tempo Ela Está Atualmente Em 120 BPM Em 4 Por 4 Eu Vou Alterar Aqui Para 90 BPM Repare Que Após Essa Alteração A 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 Então Agora Eu Vou Salvar Esse arquivo Eu Vou La Para A Pasta Do arquivos esse de PRO e vou guardar lá o nome de bateria tutorial então salvei o arquivo bateria tutorial e agora eu vou fazer a parte mais importante que é exportar essas trilhas para o formato de áudio você pode exportar todas elas juntas já mixadas num só arquivo WAVE ou então exportar no formato que eu julgo o mais interessante que é cada uma das trilhas independentes então o que nós vamos fazer aqui agora para exportar trilha 1 eu vou eu vou mudar a a segunda e a terceira pista eu entro aqui no menu no menu principal e vou renderizar a pista 1 e vou aqui renderizar a pista 1 para dentro da pasta de arquivos do sonar porque afinal de contas ela não sonar que nós vamos trabalhar então é aqui que eu já vou gravar a pista 1 então bateria do tutorial T01 que é a primeira trilha tá pelas definições ela vai ser gravada aqui a 44.6 hertz 24 bits estéreo pode ser também você pode mudar essa definição aqui eu até prefiro para mono e eu vou fazer o mesmo processo agora para as outras trilhas eu vou mudar a primeira e eu vou fazer o mesmo processo agora para as outras trilhas vou ativar a segunda vou pedir para renderizar vou pedir para gravar no mesmo local que a outra arquivo de sonar tutorial T2 aqui ele já processou a trilha e vou fazer o mesmo processo aqui para a terceira e última vou mutar a segunda vou ativar a terceira trilha arquivo render e aqui eu vou dar o nome vou encaminhar para dentro da pasta do sonar renderizou então tiro o boot das demais trilhas pronto está concluído o trabalho com o eixo de pró agora nós vamos ver como carregar dentro do sonar essas trilhas que nós exportamos aqui do eixo de pró ok então até a próxima parte eu vou fazer o mesmo processo tchau Obrigado.